Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como vocês da imprensa estão se sentindo perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não. Não, né? Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Todos da imprensa que perdeu seus amigos, que perdeu aquela pessoa que estava lá na samba, levando alegria. Foi vocês que fizeram a carreira desses meninos, não só do meu filho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. O Guido não vai ter condição de devolver a palavra pra gente depois desse momento que ele está vivendo. Vamos dar um tempo pro nosso repórter se recuperar desse momento muito tocante que ele viveu aí. E vamos aqui... E que força da mãe do Danilo. Desejar toda a força pra família do Danilo, né? E que força, que serenidade pra responder as perguntas. Pra fazer perguntas. Exatamente. Que coisa mais linda. Que linda atitude da mãe do Danilo. Que linda homenagem que ela prestou a todos os jornalistas, através aí do nosso Guido Nunes. O abraço tem que ser forte mesmo, Guido. Porque o abraço representa uma categoria. Uma categoria que sofreu junto e que tem esse doloroso dever aqui de trazer as informações. Informações aqui que envolvem amigos nossos. Eu fico imaginando a dor da mãe do Danilo, que talvez ela tenha passado por uma situação de ter perdido o Danilo duas vezes, né? Porque você fica sabendo da notícia que o avião caiu com o teu filho. Foi durante o nosso programa. A primeira coisa que você pensa é que ele faleceu, né? Ele não vai voltar. E aí vem a notícia de que ele foi encontrado vivo. E aí depois vem de novo a notícia de que ele não resistiu. Então, é doloroso demais o que ela deve ter passado. A mãe que perdeu o filho no acidente está enxugando as lágrimas do nosso repórter. Isso é muita grandeza, meu Deus do céu. Isso é... Essa mulher é gigante. E realmente, o Moreno lembrou bem. Isso foi durante o nosso programa. O Danilo foi dado como morto. Resgato. Resgato dado no primeiro momento. Depois dado como sobrevivente. Depois dado como morto. E aí a Cruz Vermelha da Colômbia tirou o nome dele da lista de vítimas fatais do acidente. Quer dizer, a família viveu essa montanha russa de emoções aí durante um dia. E a força que a mãe do Danilo está demonstrando agora é um... É um exemplo para muitas áreas da nossa vida aí, gente. Enfim.